Oito metros, olha que largura, 10 de largura, olha que linda as pranchas, muito linda, olha, os pranchão bonitos, aqui no Fernando, e esse aqui é o meu amigo Wesley Safadão, não, Wesley Safadão é 14, 37,5 de largura, 37,5 por 11, olha que coisa linda, o pai ainda cortou dela mais, cortou dessa, tá pra ali, o pai cortou, ela era mais grossa, era bem mais grossa, era mais grossa, de altura assim, olha, já pensou, e aquele cachorro de quem é? Fernando, olha o Fernando, tem um cachorro bonito, O que é isso aí, mini plancha? É, dizem que é viga, né, que vai na cima, tem... Pra onde vai isso? Vai do lá puguinho, puguinho, do posto? Aham, tem 24 de largura, 24,5 por 6, por 6, o comprimento é 8, 6, não, o comprimento lá, Ah, aqui, não, lá, o comprimento, daqui lá, é 8, é 8, é 8, aí também tem essas, essas rifinhas aqui, ó, ah, sim, sim, olha, que vai, ah, vai travando, é aquelas grossa lá, de 8, ah, a de 8 também vai pra ele? Vai, tudinho, as duas, olha, aí ó, precisar de madeira, vai aonde? Foi o Fernando Madeireira, foi o Fernando Madeireira, e aqui é o filho do Fernando, é, beleza... Se inscrever no canal, ó, Natal Pesca e Natal Calado, hein, vão lá, se inscreve, deixa um like, você viu que ele antigamente era pequenininho, falava fino, agora fala grosso, aí, esse aí é o, é o quem? Wesley, 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 não... É, peraí, enganchei... Estão deixando o like, se inscreve... E aí 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 O que é isso?